E aí galerinha, salve salve, bom, meu nome é Diego Ramirez, eu sou o colecionador e recentemente eu peguei um Everdrive chamado GDMU, né, que seria o Everdrive do Dreamcast e eu gostaria de relatar pra vocês aqui o que você precisa saber na hora de comprar um, né, então já vou adiantando pra vocês aqui, meu Dreamcast está aberto, como vocês podem ver aqui é só a carcaça, tá aí a tampa dele aqui, então, remove, vamos pro que interessa. É, aqui eu tô usando um cartão de 16GB, tá, e aqui na minha mão eu tenho um cartão de 128GB, né, e o porquê que são dois cartões que eu tenho aqui, é, e sendo que eu poderia colocar só esse, né, então vamos lá, pontos positivos, ele funciona perfeitamente, tá, ele roda todos os jogos de boa, é, até agora eu não achei nenhum jogo incompatível com ele, tá, é, lembrando que ele só roda formato CDI e GDI, tá, formato ISO, é, todas que eu tentei não tive sucesso, não funcionou, mas isso não é problema, tá, todos os jogos da biblioteca funcionam, e é só você baixar, é, e, é só você baixar e correr pra abraço. É, agora segue algumas observações, quando você liga o Dreamcast, né, aparece o logo dele, tudo bem, se você tá com um cartão de 16GB, é, quando, ao ligar ele, ele já vai pro menu, pra lista, né, de jogos, então, aqui nesse cartão de 16GB, eu consigo colocar aí, é, uns 13 jogos, 12 jogos, dependendo do tamanho do coisa, dependendo do tamanho do cartão. Então, como esse cartão é de 16GB, ele demora em torno de 10 segundos pra, pro, 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 pro Everdrive, pro videogame ler essas, essas 10 jogos, e aí, beleza, apareceu, entrou na lista, se perdeu 10 segundos, clicou no jogo, entrou instantaneamente, igual um CD, daí pra frente, só sucesso. Porém, eu tenho um cartão de 128GB, né, então, tipo, eu já pensei, poxa, eu vou comprar um de 512, né, um de 512GB, e aí, eu vou baixar o FUN7 e colocar, e não foi bem isso que eu pensei, fica aqui uma observação importante, tá? Primeiro, pra esse cartão de 128GB funcionar, você tem que pegar e formatar ele com um programa específico, o nome do programa é Formate, né, mas existem vários programas que formatam o cartão em Fit32, beleza. Sabendo disso, o cartão, ele já tá pronto pra funcionar ali, né, porque o cartão de 16, ele já vem no formato Fit32, beleza, tudo ok. Só que, é, eu coloquei 109 jogos aqui, um abraço pro João Álvaro, que me ajudou, ele disponibilizou a lista, e, ao seguinte, essa lista, quando você coloca todos esses jogos, o Everdrive demora pra ler o cartão, então, ao ligar o videogame, ele vai demorar em torno de 1 minuto e meio pra ler todos os jogos da lista, e depois aparecer o menu. Depois que aparecer o menu, clicou em qualquer jogo, entrou na hora instantaneamente. Então, esse é o ponto negativo. Outro ponto negativo desse Everdrive, é que todo jogo que você baixa, quando você clica nesse jogo, é, perdão, quando você baixa esse jogo, você tem que criar uma pasta, é, 01020304, né, enfim, até 10, 11, 12, 13, até o final da quantidade de jogo que você vai colocar dentro do seu cartão. No caso, aqui tem 109 jogos, né, então, criei 109 pastas, né, e aí, tipo, você tem que criar no computador pasta 010203, em cada pasta, você arrasta o jogo e coloca ele lá dentro dessa pasta. O vídeo, não pode, é, nomear essa pasta com nada, essa pasta tem que estar nessa, em, em, em ordem de numeração, não pode estar com o nome, pasta 01 Soul Calibur, não, tem que estar só 01, 02, 03, 04, até a 09, que nem tá aqui, e o videogame, e o Everdrive, ele vai reconhecer o número, e ele vai colocar o nome na frente, é um ponto negativo, porque imagina o trampo que você tem de ficar arrastando o jogo de uma pasta pra outra. Bom, é, tá aí, essas foram as dicas que eu tenho aí pro GDEMU, pra você que tá começando, recomendo, tá, a forma de instalação é muito simples, só tirar os três, os três parafusos, tira o driver de CD e encaixa ele. Eu vou tirar ele aqui, né, deixa eu só puxar aqui, ó, muito simples, tá, ele tem um encaixezinho, um encaixezinho aqui também. Essa plaquinha, ela é muito sensível, tá, gente, então evita você ficar colocando e tirando o cartãozinho, existem aqueles suportes 3D, né, e no meu caso, eu preciso de um suporte 3D, não daqueles que fecha embaixo, mas aqueles que preenchem esse espaço aqui em cima, que eu já vi que tem uns no Mercado Livre, que os caras colocam o cartãozinho aqui. Bom, se tiver algum apoiador do canal aí que puder fazer uma doação também aí, é, desse suporte 3D aqui, também vai me ajudar bastante, tá, em gratificações a vocês, é, no link, tem um link na descrição, que o João Álvaro disponibilizou, 110 jogos de Dreamcast, que é só você baixar e colocar num cartão desse, ou selecionar e colocar num cartão de 64, recomendo cartões de 64, né, pra você fazer e não perder esse tempo todo pro Everdrive ler. Outra sugestão, no site oficial desse Everdrive, esse aqui é um Everdrive chinês, no site oficial, é, existe um programa que diminui esse tempo de load, mas esse programa, ele não funciona nesse Everdrive chinês, ou pelo menos até agora, todos os testes feitos, é, não tivemos sucesso, tá, então fica aí essas dicas aí, e a galera que puder ajudar o canal aí nesse suportezinho, é, é, vou agradecer muito aí na situação aí, e as ROMs, os links, as ISOs, né, estão todas na descrição, beleza galera? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, e eu vou pedir pra vocês simplesmente compartilhar esse vídeo aí pra informar outras pessoas, beleza?